E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji. E bom, a gente vai continuar com a nossa série de Pokémon Gaia. E bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, eu treinei um pouco e o Frank evoluiu. Verdade, tava quase esquecendo disso. O Frank evoluiu, agora ele é o Nidori não. Eu vou fazer ele físico mesmo, ele tá em Poison Point, isso vai ser bem necessário. E o Moveset dele tá assim. E também o Allure tá exatamente a mesma coisa, não aprendeu acho que nada, só o Nightshade mesmo. O Dante tá assim, o Happy Feet tá assim, a Game Boy tá normal, eu não sei se eu falei, mas o Cut é tipo bug nesse jogo. E o Frank tá aqui, mano. O Frank, mano, eu quero muito colocar um Poison Jab nele, mano. O Frank com Poison Jab vai ser um deus, cara. E eu confesso que eu não sabia desse caminho, eu tive que olhar um vídeo, mas é, o Redwood me chamou. Isso parece que você chegou aqui finalmente, vamos procurar o Poker, sei lá. Ah não, é, o Poker vai vir também, o Poker vai vir também, sei lá, sei lá, velho. Eu não tô sabendo muito bem como traduzir, velho. Então, beleza. Então aí ele falou que vai pra Arrow City. Beleza, então deve ser aqui pelo lado agora, né, velho. É bem improvável que seja. Acho que já terminaram as gravações daquele filme, né, mano. Que curiosamente termina na mesma hora que eu tenho que ir pra uma cidade nova. Você vê como o mundo é brabo, né, velho. Então, deixa eu falar com ela aqui. É, ela não quer batalhar, infelizmente. Quando eu quero batalhar, o pai dos Pokémon, ninguém quer batalhar. Hoje eu batalei com todo mundo, sei lá. Tá, então acho que eu vou deixar o Frank na frente, velho. Ah, e eu não sei se eu falei em outro episódio, mas o nome dele é Frank e referência a um filme. Inclusive, eu tenho o livro desse filme, que eu gosto muito. Então, é. Tá aí, olha, mano. Merda, eu tirei o Coisa da frente. Mas tanto faz, ele tem pack também, então tanto faz. Beleza, e mano, eu queria saber onde é que eu acho uma Moonstone, mano. Se alguém souber aí, pode me falar, por favor. Ela tem um Surs Kit, mano. Eu usei Pokémon Alpha Saphira esses dias. E eu usei um Surs Kit, mano. Pô, recomendo demais, velho. Bicho com... Bicho com Coverdance e Bug Buzz, velho. Estrava o jogo inteiro, velho. Não, realmente, o jogo inteiro. E também, no final eu tive que contar com o Giga Impact do... Metagross do Steven. Então, é. Então, deixa eu dar um... É, um pack ali no Flatlin. E um... Pode ser um Razor Leaf mesmo. Que acho que leva os dois. Aí, beleza, será que levou o Engul? Levou, mano. Isso é louco, mano. Dante tá... Tá fortão, hein, mano. Então, ó. Todo mundo ganhou duas vezes, porque foi uma batalha em dupla. Tá bom, e aqui em cima eu sei que tem uma TM, ou sei lá, deve ter um caminho pra uma TM. Um Zubat, velho. Zubatão da massa tem que dar uma sumida da terra, velho. Que, mano, Zubat só fica bom quando vira um Grobat... Quando vira um Golbat ou um Crobat, velho. É, se bem que ele tem que virar um Golbat primeiro, então... É, o Zubat em si não aprende tanto o ataque. Mas quando ele vira um Golbat, ele vira... Ele fica bem melhor, velho. Então, beleza, é o Lurl, level 14. Eu não sei muito bem como é o moveset dela. E é, infelizmente eu vou precisar do Rock Climber pra chegar ali do lado. Droga. E eu nem sei como é que pega ainda. É, eu tenho que... Eu tenho que rever algumas séries de YouTube pra... É, pegar o jeito, sabe? Então, beleza, eu não diria John, mas não... Eu não entendo muito bem o inglês, velho. Tipo... Alguém... Às vezes se chama John com H... Ou é John sem H... Eu acho meio estranho o John sem H, sabe? Tipo, eu tô muito acostumado ou sei lá. Tá, então, Tailor. Tailor, vou colocar Lur, mano. Porque a Lur vai conseguir fazer alguma coisa. Então, Fire Spin, acho que vai dar um daninho razoável. Errou ainda, mano. Cataratas, hein, mano. Tá, então, beleza. Caramba, mano. O Special ataque desse bicho deve estar forte, hein, mano. Eu vou até dar uma olhada aqui, mano. Dá até um medo dele destruir o jogo sem querer, né, mano. Então, deixa eu ver aqui, né, como é que tá o... Special... O Special dela. Deixa eu ver aqui. Bold. 27 de Special, mano. 27 de fucking Special, velho. Tá, então, deixa eu ver esse cara que quer batalhar. Que é... Chatote. O nome dele faz... Todo sentido. Foi mal, é. Eu não sei o que aconteceu. Às vezes isso acontece, tá? Mas, dá um... Não faz sentido o nome dele, chatote, velho. Porque eu lembro que esse bicho... Eu não lembro que jogo que era, mas ele era chato de derrotar. Era um TM. E é o Taunt. Taunt é um... Se eu não me engano, o Taunt é... Tipo, não faz o oponente usar um... Um golpe sem ser de atacar, sabe? Então, meio que você tem que torcer pra ele dar um buff. Aí, já cancela o buff e fica GG. Tá, então esse cara aqui não quer falar nada. E, bom, tem um lugar aqui. Parece um negócio de pintura. Essa mulher aqui que já tinha aparecido... É, por enquanto ninguém quer fazer nada. Mas cadê o 100 pokémon dessa cidade, velho? É, esqueceram de colocar o 100 pokémon aqui ou tá aqui em cima? Tá aqui em cima, mano. Tá falando merda já. E aí, mano... Ficou muito da hora que agora o nome dela é enfermeira, velho. Pra que você não sabe, Nurse é enfermeira. Bom, vamos ver aqui de novo o mapa desse jogo, né, mano? Esse mapa lindo. E, bom, aqui se levanta o path. Beleza. Então, é a Arrow City mesmo. Então, deixa eu ver pra onde a gente tem que ir. Deixa eu ver o que é. Aqui, Namehater. Aqui é a casa do Namehater. Então, se você quiser mudar o nome do seu pokémon, é só ir ali. Tá, então... Deixa eu ver aqui... Ah, tá pelo que é 5 mil pra quê, mano? Amuletcoin. Ah, tá bom, velho. Tá bom. Equipar o Amuletcoin aqui, né, mano? Deixa eu ver aqui. É, give... Dá no... No Frank mesmo, que eu vou ganhar mais dinheiro. Por mais que eu tenha perdido bastante dinheiro, eu ganhei... Eu vou ganhar dinheiro. Uma troca um tanto quanto justa. Tá, deixa eu ver aqui. Opus House. Quem é o Opus, mano? Tá, então... Tudo isso é um carinho aqui. Tá, aí, falou Inverse Battle. Vamos ver o que é isso aí, né, mano? Pera aí. Drillber e Frank. É, por enquanto é normal, né, mano? Por enquanto não vi nenhuma... Coisa reversa ou sei lá. Tá, então eu levo... Ué, super efetivo? Ah, acho que eu entendi, mano. Ou sei lá, não entendi, não. Esqueci como é que entendi isso, mano. Então, Poison Sting, eu não entendi. It's not very effective. Ah, eu não entendi isso, cara. Acho que é literalmente uma batalha reversa. Então, ele é do tipo pedra? É isso que eu entendi? Eu não sei o que eu entendi. Mas, mano, que da hora, velho. Batalha reversa, mano. Que louco, mano. Tá, então deixa eu ver aqui. Rap Fit level 21. Beleza. HM Boy nível 13. Rollout. HM Boy, você não pode aprender nada além de HMs. Tá, então Gumi. Gumi, tipo dragão... Vamos pra fada. Então, em tese... Em tese é isso, né, mano. Em tese, acho que ele tomaria tipo fada. Ele deveria ser tipo... Ele deveria ser tipo... Poison, mano. Seria algo bem legal. Mano, eu tô seriamente pensando em usar um Gudra, velho. Será que vale a pena? Tipo, eu tô usando agora Pokémon Ultramoon. E lá eu... Eu não sei que dragão eu uso. Mas depois eu vou usar Pokémon Y. Então... Eu acho que eu vou usar um Gudra. Então, deixa eu ver aqui. É... Dá um Poison Sting, né, mano. Acho que ele leva de segunda, terceira. Quer dizer, né, mano. Então, beleza. E tomara que ele não me... Tomara que ele não me spank agora, velho. Que você me dê um tapa, eu morro. Tá, então vamos ver quanto dinheiro que eu vou ganhar agora, né, velho. Vamos ver... Ah, tem mais uma Flababy. Beleza, mano. Mano, ninguém falou do Flababy. Ai, tava quase esquecendo de uma coisa. O primeiro episódio pegou quase 60 likes, mano. Eu tô bem feliz com isso. Mas, mano, o segundo episódio pegou um pouco menos da metade, velho. E isso é estranho, porque, tipo... O início sempre é avassalador, sabe? Quase sempre é avassalador. Tem bastante like, viu, assim. Mas o resto da série fica meio que... Sei lá, meio ruim. Eu não sei. Pode ser que seja um problema meu. Pode ser que eu esteja falando muita merda. Pode ser que vocês não tenham gostado mesmo, mas... Não é verdade. Eu esqueci de cogitar que vocês não tenham gostado. Então, beleza pegar uma Pokébola aqui. Deixa eu contar um tempo de vídeo. Sete minutos, só pra fazer mais coisa. Vamos ver aqui. Já é caso da... Será que a gente já vai poder pegar a bicicleta aqui? Não sei. Aí, quando eu ver, ele pede... Ah, tá. Ele pede um milhão. Mano, o que você pensa, mano? Eu não sei onde é que eu vi isso, mas é verdade. Então, uma Pokébola, um negócio que... Que captura seres vivos. Ah, ele vai me dar alguma coisa? Tá bom, né, mano? Então, dei esse item pra ele. Ah, digamos, tem M34. Qual que é esse aqui mesmo? Eu esqueci. Acho que é o... Acho que é o Gun de Fogo. Ah, não. É o Jockey Wave, mano. Nossa, velho. Nada a ver. Nossa, a Lur e o Frank aprendem, mano. Da hora. Tá, então vamos ver aqui. É, esse cara não quer falar nada por enquanto. Então, eu tenho que descobrir pra onde eu tenho que ir, mano. Deixa eu ver se é por algum lugar aqui. Pode ser que seja aqui por baixo, né, mano? É, ainda não, mano. Então, deve ser ele por cima, né, velho? Por onde eu tava indo. Pode ser que eu esteja indo pelo caminho errado, mas também pode ser que eu esteja indo pelo caminho certo. Então... Ah, não. Aqui é a cidade lá. Ah, tá bom, velho. Então, eu tenho que tentar descobrir pra onde eu tenho que ir. Vou entrar em algumas casas, né, velho? Tá, é a casa que a gente pegou o Amulet Coin. Tá, então pode ser que seja aqui. Não sei, mano. Fala com o velho. Ah, o Name Hater. Nossa, eu tô esquecendo de tudo agora, mano. De tudo, tudo, tudo. Deixa eu ver se tem que falar com esse gordinho. Ou com ela aqui. É, não. Ah, tá. Tem uma escada aqui, velho. Eu não vi isso. Será que é aqui que a gente pega o Coin Case? Não tenho certeza. Ah, não. Pegamos um Nugget, pelo menos. Já dá um dinheiro bom. Cinco mil já, mano. Dá pra recuperar o que eu gastei com o Amulet Coin. Tá bom, então. Ah, aquela que é batalhar, mano. Que da hora. Então, Panseid. Dá um Poison Sting aqui, né, mano? Ó, que louco, mano. Tive bastante dano. Finalmente o Poison Sting serveu pra alguma coisa. Beleza, é o Lure Level 26. Willow Wisp. É um ótimo ataque, velho. Eu acho que eu vou tirar o Smog, vai, velho. Eu já tenho, tipo, Poison, então, beleza. Tá, então vamos ver aqui. Panseer. Panseer, vamos colocar o Happy Feet, né, mano? Pé feliz. Mano, eu não consigo, velho. Pé feliz, mano. A tradução de você é pé feliz, mano. É, eu amo esse filme, velho. Tá, então, vamos ver, Panpur. Coloca o Dante, mano. Tá quase esquecendo o Dante. É que eu confundo, às vezes, ele... O fato dele ser um tipo grama. Então, tá. Vamos ver aqui. É, o HM Boy, o Po. É, o nome dela é essa. Mano, é muito da hora esse nome em inglês, velho. Porque, às vezes, o nome da pessoa é linda. O nome é ela, o nome é dona. Tipo, no Brasil, os bagulhos ficam uns bagulhinhos nada a vez, sabe? Deixa eu ver se agora eu já posso entrar. É, cara, eu não tô entendendo nada, mano. Nem sei pra onde eu tenho que ir, mano. Tá, então... É. Será que tem alguma coisa aqui do lado? Será que eu tenho que falar com ele? Não. Tá, então... Ah, pode ser que tenha um cara aqui, né, velho? E eu esqueci. Eu vi o cara, mas eu não sei. Eu falei... Oh, meu Deus. Tem um cara super suspeito aqui. Pode ser que ele seja o meu caminho. Mas eu não... Não, eu não... Eu não quero. Eu não quero que ele seja o caminho. Então, eu vou procurar uma coisa fuma da ver. Tá, então... Beleza, né, mano? Mano, o Frank meio que foi o... A cara desse episódio, né, mano? Tipo, eu fui o protagonista aqui, mano. Então, vamos matar esse Banel B aqui, né, velho? Ah, acho que eu vou dar um Lit Seed, mano. Pra ele... Pra mim não perder tanta vida. Tá, então... Razor Leaf. Boa, muito obrigado. Não levou mais tudo bem. É, agora leva, né? Beleza, mano. Não perdi nada de vida, praticamente. Tá, então... Beleza. Beleza, o nome do cara é Clear. Beleza, então vamos vir aqui, né, velho? Então, será que é pra gente vir aqui por cima? Provavelmente, né, mano? Que tem um cara aqui... Mano, eu fiquei impressionado, velho, com o Pokémon Gaia, mano. Eles conseguiram recriar o Fire Head de uma forma... Tipo, não tem tanto Pokémon de canto, assim. Mas tem alguns Pokémon mais diferentes. Tem aí da quarta... Tem aí da quarta a sexta agência no meio do... Mas tem mais uns também, velho. Tá, então o Nato. Vou colocar a Lure, né, mano? Por causa do Nightshade. Beleza, tá quase upando já, velho. Quase nível 17. Oh, ficou... É... Queimado, né, mano? Pô, você... Acho que você foi meio burrinho, mano. Porque você pegou no meu corpo que queima. Também eu sou uma vela, né, velho? Eu esqueci desse detalhe. Eu sou uma vela. Então faz todo sentido. O problema é que eu só evoluo a Lure no nível 41, né, mano? Então... Roganrola, velho. Mano, eu lembro que eu usei ele no Pokémon Safe, mano. Foi, tipo, o mais aleatório possível, mano. E o pior é que eu não sabia como evoluir pra Giga Leaf, mano. Ah, e falando em Pokémon Safe, o Criador tá fazendo outra Hackerom. Que é o Pokémon Source. E eu desejo fazer muito uma série daquele jogo. Mano, eu vi que vai ter Quest naquele jogo, mano. Tô fazendo aqui um Market, tá ligado? Ó, levou. Boa. Dante level 18. Beleza. Artific 22. E beleza. HM Boy nível 15. Vai evoluir o Biduffer Bibarel, se eu não me engano. Mano, será que eles falam Bibarel ou é só a gente do Brasil que fala Bibarel? Sério, mano. Não, só a gente não. Pode ser que tenha gente que fale de uma forma normal. Eita, pelo... Que susto, mano. Ué, tá com uma... Com uma espada de pinguim, velho. Tá bom, é... Beleza, né, velho? Então, é... Mano, onde... Mano, eu acho que quando eu fiz a série de Pokémon Let's Go Look, eu vou ler cada... Cada... Diálogo, velho. Pra entender a história daquele jogo. Porque eu acho que a história é nova, eu não tenho certeza. Tá, então... É, ele falou Arkham Tunnel. É... Exit for Aerosity. Beleza, né, mano? Então vamos ver o que tem aqui também. Tá bom, eu pensei que era um port... Eita, que isso? Tá, try and solve it. Beleza, enter a combination. Qual que é a combinação desse bagulho, mano? Não faço ideia, velho. Tá, eu vou dar uma olhada aqui em qual que é a combinação, rapidaço. É, acho que não é tão necessário fazer. Então pode só apertar o B e sair mesmo. Então talvez um dia seja necessário. Mas por enquanto não sei o código. Então, acho que já foi liberada aquela parte. Esse cara aqui, será que a gente tem que falar com ele? Não. Por enquanto não. Então, tipo, ação sente o Pokémon. O Pokémon tá meio mortinho, né, mano? Então, cadê o centro Pokémon mesmo? Vai esquecer. Agora essa casa tá aberta, velho. Vamos fazer a última coisa do vídeo, então vai ser ela. Então, mano, eu acho que a gente vai pegar um Pokémon lá dentro, velho. Só não lembro qual que é, velho. Tá, então deixa eu vir aqui. Será que o pessoal vai querer batalhar? Será que todo mundo vai querer batalhar? Eu vou falar que todo mundo. Eu quero XP. Beleza, então pelo visto aqui vai ser meio que... Aquela parte do Pokémon FireRed, sabe? Que você vai naquela ponte que eu esqueci o nome. Tá, então, beleza. Então, mano, aqui pelo visto vai ser bem fácil. Acho que eles só vão ter esmergo. Então, beleza. Esmergo de novo. Essa double kick eu acho que leva todo mundo mesmo. Então, beleza. Nível 20. Boa, Frank. Fury Attack. Fury Attack é... Não sei se vale a pena, mas eu vou tirar o Lier, mano. Não tô usando, então... Tanto faz. Foi mal, é. Eu não sei por que isso acontece, mas tudo bem. E, mano, eu queria saber. Vocês sabem onde eu acho a Moonstone? Eu acho que eu já falei isso no vídeo, mas eu quero muito a Moonstone pra evoluir o Frank. E, é. Memória é um pouquinho cheia. Espera um pouquinho, rapidão. Mano, até que demorou pra aparecer, velho. Eu, tipo, não tava esperando, mas também... Se eu estivesse esperando, eu tava mais impressionado ainda, mano. Porque quase 15 minutos aqui na gravação. E o meu só foi apelar agora, velho. Acho que é porque... É, também ficou 800 Mega o outro vídeo, mano. Vamos batalhar contra ele? Não entendi. Tá, então, beleza. Vamos batalhar contra o cara. Tá, então ele começa com o Smeargle. Quer ver que ele vai ter 6 Smeargle, mano. Mano, agora eu queria um Swords Dance, velho. Só pra ter certeza mesmo que eu ia derrotar todos eles, sabe? E, mano, pelo visto é isso, né, cara? É só dar Double Kick e... Sei lá, mano. Sei lá, mano. Chute no cu e gritaria. Tá, então... Deixa eu ver aqui. É Double Kick de novo. É, cara. Então, é... Mano, acho que agora vai ser um bom momento pra uma música. Ela foi aleatória, velho. Tipo quando... Tipo quando tá sendo uma... Tendo uma treta de filme aleatória e como ele tá tocando... É... Tears of Fears ou sei lá. Acho que é esse o nome da banda, sei lá. Tá, então... Mano, nível 18, velho. Nível 18, já tô em nível 21, mano. Eu peguei um monte de level já, velho. Até Game Boy tá nível 17 já, mano. Já tá em nível maior que esses Smeargle. Tá bom, né, mano? Então ganhamos de todos os Pokémon desse cara. Não deriva incente, mano. É, então vamos ver o que ele dá pra gente, né, mano? Tá, então... Ah, pegamos um ovo. É estranho... Não, pera. Ele nos concedeu... É... Um Pokémon. É... Mas posso falar isso. Pra não ficar tão ruim. Tá, então... Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. Eu sou o João e até o próximo vídeo. Falou. Sel Drogo. Eu sou o João e até o próximo vídeo. expected کو Tchau. Tchau, tchau.